O que causou tristeza e escândalo entre os que amam Curitiba? O diálogo entre a atriz Maite Proença e o comunicador Jô Soares sobre o nome do nosso time mais antigo, o Curitiba, criado em 1909, e o da nossa amada cidade, fundada nos idos de 1693, Curitiba ou Curitiba? E fizeram os dois, a atriz e o comunicador, toda sorte de grosserias com relação a essa cidade que nós amamos tanto. Querido Jô, querida Maite Proença, não existe cu nem co. As duas formas são um jeito de dizer em português, o mais arcaico ou o mais moderno, a velha e honrada palavra tupi com que o cacique dos campos de Tindicuera indicou aos portugueses o lugar onde devia ser a cidade que depois seria o meu berço, o nosso berço, o berço de todas as gerações de curitibanos em mais de 300 anos. A palavra Curitiba quer dizer muito pinhão. A palavra Curitiba também quer dizer muito pinhão. O jeito de escrever o fonema em tupi, o jeito de dizer a velha expressão dos índios, não tem a menor importância. O mais é malícia e perdição. A alegria que nós temos e o orgulho que sentimos é de termos nascido em Curitiba, uma terra de muito pinheiro e muito pinhão. Viva Curitiba!